Entrevista coletiva com o goleiro Marcos Lippe. Marcos, a primeira pergunta é de Douglas Santana. Qual é a palavra de ordem do elenco para essa partida de amanhã contra o Corinthians? A palavra é vencer. A pergunta é de Nilson Luiz e João Luiz ao mesmo tempo. O que vocês podem fazer de diferente amanhã diante do Corinthians para ganhar um jogo tão importante? A concentração está a mais alta possível. Nós sabemos que é um jogo decidido no detalhe. É um jogo grande e jogos assim que nós gostamos de jogar. Então é estar com concentração lá em cima, procurar fazer o nosso melhor para poder vencermos o jogo. Pergunta de manhã do nosso evento Pititinga. A pressão é muito grande por estar na zona e ter três pontos atrás dos concorrentes. Qual é a pressão mais difícil de amanhã? É essa ou enfrentar o Corinthians dentro do seu campo? Independente da situação, a pressão sempre vai existir. Se trata de um jogo de futebol, onde há duas equipes que querem vencer o jogo. Então a pressão sempre existe. Nós vamos encarar da melhor forma possível. Trabalhamos para isso, para conseguirmos levar os três pontos para o Salvador. A pergunta de William Falcão. A situação do Bahia na tabela não é... Ela é bem complicada. Como fazer com que a situação do time na competição não afete o psicológico e a ansiedade amanhã quando a bola começa a rolar? Nós, em todo momento, estamos procurando a solução, não maximizar o problema. Então nós estamos estudando, estamos trabalhando, treinando para poder achar a solução para conseguirmos, principalmente, os três pontos de amanhã. A pergunta de Reginaldo Lima. Marcos, o aproveitamento do Bahia fora de casa não é muito bom. Como o torcedor pode confiar que esse time vai conseguir vencer em São Paulo? Nós sabemos que jogar fora de casa é sempre muito difícil e, como eu falei, nós precisamos buscar a solução para aquilo que tem sido problema e é o que nós vamos fazer aí no jogo de amanhã. A pergunta de Marcelo Ramos e Marinho Júnior. O Bahia nunca venceu na Neoquímica Arena e se quiser sair da zona precisa vencer. Qual tem sido a mentalidade e a conversa de vocês para quebrar esse tabu? Nós já quebramos alguns tabus desse ano e tenho certeza que amanhã não será diferente. Faremos tudo o que tiver o nosso alcance para poder fazer e para vencermos o Corinthians dentro da arena, coisa que não aconteceu. Não acontece há bastante tempo e esperamos que os três pontos venham amanhã junto com o foco que a gente precisa para poder sair dessa situação. O Corinthians, essa pergunta de Carlos Bahia, tem uma das maiores médias de torcida na Série A. Como fazer para não ser aquário em campo diante de tanta pressão que deve ter recebido diante da torcida? É deixar o exterior de fora, deixar que eles façam a parte deles lá. Nós vamos fazer a nossa, tentar não focar nisso, focar nas nossas ações dentro de campo. Samara Figueiredo pergunta, Marcos, nos últimos cinco jogos fora de casa o Bahia sofreu 10 gols. Como o CN procurou trabalhar esse setor durante esse período de data FIFA? Nós temos trabalhado para nos defendermos cada vez melhor. Nós sabemos que ocorreu isso nos jogos fora de casa e estamos trabalhando para poder não deixar que a corrida aconteça novamente. As últimas perguntas, uma é de Gabriel Bacelar. Historicamente, a torcida do Bahia tem a fama de carregar o time nos momentos de decisão. O quanto é importante vencer fora de casa para que a torcida possa voltar a Fute Nova na próxima partida contra São Paulo e encher o estádio de energia? É, é muito importante esses três pontos, esse triunfo fora de casa. Tanto para quebrar o tabu, quanto para nós sairmos o mais rápido dessa situação. Contamos sempre com o nosso apoio da torcida, tanto dentro de casa quanto fora. Nós sabemos que nossa torcida sempre comparece e vamos contar com o apoio deles no jogo de amanhã. A última pergunta é de Daniel Leal. Marcos, há poucas semanas as atletas de Rogério Ceni falavam sobre o discurso da busca pela sul-americana. Hoje a realidade é um pouco diferente. Você acredita que houve perda de foco durante a luta contra o rebaixamento? Não houve perda de foco. Nós temos que pensar por fases. Hoje a gente tem que pensar no jogo contra o Corinthians para nos afastarmos o mais rápido possível dessa situação e logo em seguida pensar numa vaga na sul-americana.